Em visita a Maringá no noroeste do Paraná, o anúncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, maior autoridade católica no país, foi recepcionado em um café da manhã por autoridades civis e militares. É uma honra para Maringá receber o representante do Santo Papa aqui em Maringá. Nesse momento em que nós passamos por um momento muito difícil, é muito bacana você receber uma autoridade eclesiástica representando o nosso Papa Francisco, nos trazendo as suas bênçãos lá do Vaticano para a nossa cidade. A visita do anúncio apostólico foi para a entrega do palio metropolitano a Dom Severino Clasen, a ser bispo metropolitano de Maringá. O palio é uma vestimenta litúrgica feita de lã branca concedida pelo Papa. Para mim é uma responsabilidade, me pesa mais porque isso exige o maior cuidado, o maior discernimento, como cuidar. Cuidar não é fazer tudo o que todos querem, mas aquilo que se deve fazer. E essa responsabilidade do arcebispo numa região metropolitana, numa província eclesiástica, ela aumenta o peso da responsabilidade. Essa responsabilidade que Cristo deu a Pedro, que hoje está nas costas do Papa Francisco, o Papa Francisco confia a mim nessa região. Então por isso dá uma certa preocupação como dar conta de tudo isso. Mas eu conto também com as luzes do Espírito Santo, com a oração do povo, com a colaboração de todo o clero. É assim que nós conseguimos dar conta e o peso se torna mais leve. O Núncio Dom Jean Batista é o representante do Papa Francisco no Brasil e está sempre incumbido de missões importantes para promover a comunhão da Igreja. A comunhão com o Santo Padre Francisco, Santo Padre é expressão da comunhão da Igreja, é manifestação do compromisso da Igreja a viver a comunhão do Espírito Santo. É um desafio, é desafiador de experiência, porque é em um contexto humano, mas esse contexto humano está ajudado, está iluminado pela graça do Espírito Santo. E esse é o motivo da celebração da missa e da oração. Obrigado.